E aí Tá certo, tá certo ou não tá certo? Uh! Você traga aquele pontinho agora, aquele pontinho Ah, mas o cara vai caçar a medronha Como é que ele vem? Perdido, perdido total nesse mapa, velho Perdido total Eu acho que eu sou o Robinho, mano Dibrou, dibrou? Vou pegar uns pontinho aqui no spot Vem filho, quero te espotar O cara tá correndo, eu não consigo espotar ele não Espotei, espotei e meti o pé, filho Ih, me viu Virei livro, virei livro Ah, não deu Ó, é, spawn trap bolado Cadê? Ninguém, ninguém ousou não Tem nego embaixo Eita Já Já? Tô com medo, velho Vou dronar, mano Sou pulse Tá vindo Nossa, errei Vou entrar, mano Tem mais um aqui na minha esquerda, ó Nossa, quem quer cá? Pegou? Pegou? O cara pegou O cara pegou, o cara pegou Me salvou ali Ih, nossa, velho Podia ter morrido há muito tempo já Ou não, né? Eu tô viajando Fica aqui, mano Fica aqui embaixo Onde? Morri pro cocô, mano Morri pro cocô, mano Meu Deus Ah, eu vi o laser dele, eu vi o laser Nossa, eu dei uma pinadinha ali, mas tá tudo certo Ah, matou o cocô, mano Tô me acostumando com a nova Nova configuração aqui, velho Tô pressionando ao invés de Toggle Ó Cocôzinho Vamo, velho Tô usando agora aqui, ó No controles Ao invés de Mirar Ao invés de Alternar Eu tô no manter pressionado É difícil de acostumar, mas vamo lá Mandei um 3K ali Highlightão Pinei pra caralho Ah Nossa, esse é o pior O pior bomba, né Que escolheu É, sim Não sabe jogar, né, velho Biblioteca, ninguém gosta É força aonde aqui, velho? É força aonde aqui, velho? É força aqui Tô bancando o carpinteiro na parede A mina aqui do baile A mina aqui do baile Se prepara pra sentar Ebolando desse jeito É aqui que nego sai? Não 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 sei não, velho Eu não vou ficar aqui não Porque eu vou Tomer Erebo Que isso? Vem Que eu vou te tacar o piru Que isso? Que parinha Como é que ele vai, ó? Não vai entrar não Uh Atirei no pé do cara, velho Nossa, agora foi lá fora mesmo, velho Pegou o cara, mano Tá certo? Tá certo ou não tá? Vai aparecer ali 1, 2, 3 e... Play É bom do munição Caga o bobo aqui, mano Caga o bobo Tem um rapel aqui mais afilado, mano Pode pegar o rapel pra... Tem que... Tem que me pegar Vou carregar porque tá limpo Não sei, manguinho Eu tô concentradaço Quero morrer não Quero pegar um bobo aqui, mas... Vai subir um cara aqui, ó Tá correndo Nego de jogar, mano Eu tô ouvindo Ah! Tava embaixo? Ah, esse... O som desse jogo é ridículo Se eu ouvi o cara em cima Ele tá embaixo Por isso que eu odeio essa biblioteca Onde que é isso, velho? Eita, nóis Que isso? Tá na direitinho Que isso? Fica com medo, Gabriel, mano O pior bombe, ó Você viu ali? Opa, a cabecinha Um já foi Deve tá em cima Deve tá em cima, quer ver? Os outros Tá em cima Trinta segundos, Dricão Você consegue Ó, um se matou Calma É um x1 É um x1 Ah, cara em cima, velho Leprou Esse cara fica marcando, velho Bagulho, mano Leprou Fica marcandão, mesmo Esse cara fede, mano Olha isso, velho Quanto cê é isso que o Drixo Hã? Quanto cê é isso que o Drixo Quanto cê usa, Drixo? Eu uso sete No jogo? Sete? É, no jogo sete Quatrocentos DPI Quatrocentos DPI Quatrocentos DPI Muito baixa, né? E... Mirando de sessenta... Não, sessenta não, cinquenta e cinco Deixa eu confirmar aqui Porque eu mudei recentemente Quanto é o campeonato? Hum... Cadê... Mirando cinquenta e oito Não sei, velho É post total que tá ligado É bem baixa, né? Eu uso... Eu uso... Bem baixa Granada no mouse, tá ligado? Tá Você usa o seu... Você pega o seu dedinho? Um dedinho Nada Aí eu agacho no F Aí o CTRL fica só pro posto toque Nossa, muito estranho, velho Você usa esse dedo pra agachar? Eu uso o indicador Vai uma vez só Alô 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 Alô! Ih, rapaz, matei o meu Eu uso o seu dedinho Eu uso o seu dedinho Eu uso o seu dedinho Porque em campeonato presencial é meio foda Tipo, plateia e tal É troféu, eu acho Fica... É troféu mesmo Foda Tipo, na Max5 nem tanto Porque tem o bagulho abafado Mas que nem tipo lá no mundial É aberto lá Então quando o nego grita, filho Não tem como Não vai pegar não E aí atrapalha pra caralho Não vai pegar não Não vai pegar, ó Sou o Robinho, filho Vazei, mano Ih, filho Eu dibrei também, tá? Fala pra ele Então tá acirado Tá acirado Então tá acirado Bora 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 que tá acirado O cara vai morrer no mesmo lugar, quer ver? Agora, ó Vale nada, ó Ele vai mesmo, velho Ele vai, hein Ele vai, eu vou atrás porque refrag Que isso? O cara deu pre-fire ali? Eu vi, hein Isso, tem que entrar aqui, mano Tem que entrar na frente da cozinha, mano Tem que ter um dock, eu acho Na frente da cozinha Eu vi, hein O que que você viu, safagem? O cara passando por ali E eu miei ele também O sangue na parede não mente Eu tô indo por cima aqui, hein Eu tô marcando onde pode ter Eu vou dronar porque... Eu sou filho de Deus Dá pra cair essa ponta, ninguém Ah, filho Essa escada eu não vou subir Nem por um caralho Caralho Eita, nois Que isso? Aparei de vaga, velho Vou tomar Tem choque Vedricão Pega lá Eu sei, não tem como dar a volta, né Salvamos Tá absurdo Ó, caiu um onçapão Um caiu onçapão Prefirezinho de Deus É algo pesado, velho Acho que ela vem ali, ó Um minutinho, um minutinho Ai, caralho Que granada é essa? Não, não É de embaixo, cara Tinha cerca aí, mano Pode ficar de boa Nossa, obrigado Acho que tá comigo aqui, ó Eu vi um passo, eu só não sei Olha ele aqui Olha ele É onde? Aqui embaixo, eu vi isso? Aham Vai lá, como é que eu... ó Que isso? Nossa, como é que eu ouvi esse cara, mano? Eu tava muito longe dele, velho É porque... O som se propaga pelo alçapão aberto, filha É... Esse jogo é assim Ah... Eu achei que não ogia, né, mano? Ah... Horrível Se você me pergunta Péssimo Péssimo Tinha que copiar o CS, mano O som... Já era ali, padrãozinho Peguei o meu pegadão Peguei o meu pegadão Peguei o meu pegadão Não, o bigodinho Como é que faz? Que a zorra é foda, mano Esse aqui é o meu pegadão, mano Tem um saco não, velho Ficou com sono aí, hein, galera Preparando proteção contra mal Os caras pedindo pra fazer battle rossa, mano Nem bêbado Ué, imagina Primeira dose já tá com Não, imagina que eu vou ser bêbado, velho Eu nunca fiquei bêbado Imagina que eu vou ser bêbado, velho Deve ser engraçado, hein, velho Eu já fiquei alegrinho, já, mano Desse lado, de vez em quando Eu abro uma exceção Rebondo munição Mas eu nunca fiquei bêbado Mas eu nunca fiquei bêbado Porra Abriram um buraco aqui Que eu fiquei com 80 de vida Vamos lá, o Handicap Vai ficar mais difícil Serviço Serviço de que? Handicap Marvel vs Capcom Joguei ontem Fica certo Não Proteção móvel preparada Fiquei um Skull do Mongoloid aqui, velho Fodeu, vai entrar direto Miradas Isso, cara Que balinha Ah, eu não creio que o cara camisa em mim, velho Não creio nisso Vou atirar meu Skull aqui, na moral Os cara tão tudo num rapelzinho, filho Não tem ninguém Pra cá Ah, mas os caras vão me matar aqui, velho Tão cercado, velho Não quero lá, não quero a janela Sério? Sério Acho que tô com medo Puta-se Mentira O cara abro o Pixco West pra me pegar Tem um na minha esquerda Não posso alocaçar nada Tô preso, velho E tem uma mesa que vale ainda Pra complicar Ó, me gronaram Estou prevendo a minha morte, velho Tem um cara no rapel aqui, eu acho Estou prevendo a minha morte Quem vira me salvar, velho? Quem vira me salvar? Boa pergunta Senhor amado, que que foi isso? Um minuto Os cara me bullying não, eu mesmo 100% velho Um minuto Falou que morreu ali Tem um gringo aqui de cabeça pra baixo Pra não pegar lá Calma aí, calma aí que agora Agora o bagulho ficou sério Jogou fogo capitão Ih, o drone passou e não me julgou não, hein? Entrou, morreu Só mais um Explica isso pra mim, Cate Boa pergunta Mano, o traníbulo não apertava, velho O drone passou ali e já era, filho Olha lá Granada, fogo Entrou, o bagulho ainda morreu, velho Aquela famosa Praza, né? Caiu fegando, né? Caiu fedendo já, cheio dos abutere Abutere Isso aqui é bom, ou? Contro pra deitar? Com sono, velho Contro pra deitar é bom também Nossa, ele bonita, puxtal, velho Nossa Aguiu, né? Que não tem som, velho Você não usa nem um puxtal que nunca usou? Não, por quê? Tipo, você não vai falar, tá ligado? Não vai ser seu som Tem de um presencial Tem de tal, cinco puxtal, velho É, tem de tal, cinco Nossa, velho Imagina você lá no clutch lá Não quer pegar o ponto pra falar, velho Ah, filho, é rapidinho aqui, ó Tum Falando tãozinho, é Falando tãozinho É, o cérebro já, pum Eu tô Tô falando pro Júlio aqui A importância do posto tal Que ele tem que ensinar os meninos Ah, mas vocês podem jogar? Sim, Júlio tá aqui Uma tecla a mais pra apresentar Fica automático É, que nem o bagulho de mirar aqui, mano Uma tecla a mais Tipo, o Mavi falou Ah, é Se você der o toggle lá É um processo a mais Você tem que clicar pra mirar E atirar E depois clicar pra atirar de novo Só que esse aqui É, tipo, apesar de ser só um É um contínuo, tá ligado? Você tem que ficar É o puxo tal que é igual Realmente Bela comparação Bela Não é? Que é o Professor Intex, mano Não tá ligado Os caras tão reforçando ali Achando que vai adiantar alguma coisa, Dricon Que que você fala com um cara desse? Ó, destruiu o meu drone no deboche ainda Não, não Debochou com seu drone, sacanagem Não, não dá não O que que você vai fazer a respeito? Ah, você vai ver agora Tá certo Aqui, eu vou tomar um TK Isso sim, velho, cara Ó, vou dar um varadão aqui já, ó Aí, caralho É, não deu muito certo, não Que isso? É violência, o cara ainda morre ainda Você é bozo Nossa Que isso? Que isso? Caiu muito ali, mano Eu não vou entrar no preface desse cara não, mas eu Posso devolver Tô com 28 de vida já Vamos fazer o que a respeito? Nossa, que... Deu um... Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Debaixo, lembra? Aí, na tua esquerda Deu um TKzom Deu um TKzom Peguei meu drone, velho Drone preparado Taclei ali Quero que quem tá aqui só? Um quartinho na esquerda Um quartinho na esquerda Um quartinho na esquerda Ai, não, é, meu Que isso? De onde? Ai, 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 ai A bomba foi localizada Calma aí, calma aí Um passo de cada vez, fica um Marca as costas aí que eu drono Marca as costas que eu drono Sem abrir muito É, não pode abrir pra ele não Tem que ser um abrir Um de cada aqui, ó Quer ver, ó O cara tá deitado ali, ó Eu sei disso Peguei um, o outro vai vindo daqui agora, ó Falei, só que eu tava com pouca vida Acho que ele tancou um HS ainda Vamo ver Tando aqui Hum, não, acho que não Só dá pra ver na minha telinha Vamo ver no vídeo depois Vamo, velho Tá foda cair HS, mentira Bilu do ShotDog, ó Ó o cara, gente Como é que é? Bilu Bilu do ShotDog Beleza Gamorão Melhor níquilo Filho daqui, ó Uma vez Agacha, talvez levando Não, é Agacha apertando também Agacha apertando, eu acho É? Agacha é seguro, eu seguro Agacha Tô com só a pé É bom também É, pra... pra... pra lurker ele é bom, tá ligado? Porque tem que andar muito agachado O que tem na sua casinha, mano? Tá, eu Vague Julio E o Iona, padrão Tá focando só o HS O HS A área da bomba foi comprometida Só faltou o HS Será que vamos ganhar agora? De bom, vamos... Ah não, esse bomba de novo, velho Esse bomba aqui é complicado, hein Pede Pede Isso aqui é salgado Pede, pede demais, né A cor é, mano Pega o tamanho de choque, velho Pega o tamanho de choque, velho Pesa, pede Tem que esperar acabar Tem que... Tem que... Tem que relogar Ai, papai Aqui eu tô morto Aqui eu sou um homem morto Se eu... se eu... se eu... se eu... ó Ah! Boatos que eu tremi na base, velho Senão eu pegava três ali, mano Não pode entrar na dúvida, filho Aprendi com o Goku isso aí, ó Na hora... na hora de você entrar Tem que entrar na certeza Não pode entrar na dúvida, não Nossa, cabeça pra trás Como é que eu vou lá? Senão acontece aquilo ali Aquela coisa feia que vocês viram ali Tô fazendo... gravando vídeo E agora? Como é que faz? Agora tem que picar mesmo Esse bomba aqui não tem muito o que fazer, não Eu até me perdi já, mano Sendo bem sincero Tem que pegar pra explodir os caras, velho F***-se Janelo é o Bambi B, quem? Trachinho, cara, que tinha a janela Que? Ah, tá Porra Matei um e morre Deixei a Twitch com 20 de vida Vamo lá, vamo ver se os garoto fazem o clutch aí E acho que não, velho Vai pôr over time essa porra Olha o garoto, como é que ele vai Nossa! O caralho que vai, filho Fala pra ele Mas nem é um prodigio, mano Brawl GG Quem tá na frente? É o poder do amor aí, filho Essa skin aí é o amor Beleza Aí, ó Coraçãozinho pra eles Tchau 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 Tchau